E aí pessoal do Blogoto, eu sou o Fabiano Mazzeu e esse é o Porsche Taycan 4 Cross Turismo. Roda a vinheta! Então gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês devem, assim, um Porsche perua elétrico, é umas coisas, assim, muito estranhas, né? Mas eu vou começar com uma curiosidade. E se eu contar para você que a perua, sim, tinha um Eigo mais barata do Brasil hoje em dia, você imaginaria? Sim. Elas morreram, né gente? As peruas não tem mais, acabou, tudo virou SUV. Então uma perua que nem essa, carro mais barato do Brasil, mas vamos falar desse carro. Taycan, o primeiro carro 100% elétrico da Porsche, né? Um carro que a gente já testou, uma outra versão. E aí a gente falou assim, vamos testar essa versão aqui. Por quê? Ela tem algumas características. Ela é um Cross Turismo. Por que Cross Turismo? Porque ela tem essa altura um pouquinho mais alta, né? Ela tem a suspensão a ar que você consegue regular o carro. Mas é um carro 100% elétrico. Isso aqui, ó. Carrega desse lado aqui. Esse lado carrega, inclusive, de alta velocidade. Do outro lado ela carrega velocidade comum, né? Aqui desse lado só alta velocidade. Ela carrega dos dois lados alternada e continua só desse lado aqui. 380 cavalos. Dois motores elétricos. Esse carro tem o pacote Sport Crono, que você permite mudar os modos. No Laute Contra, esse carro sobe para 476 cavalos. Câmbio de uma marcha na frente, câmbio na traseira de duas marchas. Teto solar panorâmico. Quatro lugares. Gente, é muita coisa exótica num carro só. Uma bateria de mais de 93 kW. Enfim, é um carro muito legal, muito diferente e diria, no mínimo, exótico. Então chega de papo. Vamos ver os detalhes do Porsche Taycan 4. Mas antes de mostrar os detalhes do carro, eu quero dar uma dica muito legal para vocês. Se vocês quiserem saber tudo sobre o mundo automóvel, caminhões, ônibus e motocicleta e não quiser perder nada, dá uma olhada no vídeo aqui embaixo. Está vermelho? Se estiver vermelho, significa que você não é inscrito no canal do Blogout. Se você não é inscrito, você não vai receber as notificações dos nossos novos vídeos que a gente posta todos os dias das 19 horas. O melhor de tudo isso, não custa nada. Então vai lá, se inscreve. Então, gente, falar sobre um dos carros mais diferentes que a gente testou nos últimos tempos, né? É uma perua, é elétrico, é Porsche. É muita coisa diferente junto, né? E um carro muito legal. Essa versão cross-turismo do Taycan é muito interessante. É uma perua, mas ela tem um visual mais off-road. Diríamos que é uma versão aventureira, né? Se é que isso pode falar. Mas como ela tem suspensão regulável, ela aumenta a altura, tudo. Sim, ela tem umas aptidões off-road. Os pneus não, né? Porque são P0s. Mas como é traçando as quatro rodas, ela aumenta a altura livre do solo. Então, realmente tem umas aptidões off-road. Mas é claro, não é um SUV como os outros, né? Esse carro tem vários opcionais, né? Vários pacotes, né? A gente começa com a frente, a tradicional, os quatro pontos, né? Da Porsche. Mas no caso do Taycan, é um farol mais em formato de feijão, quase, né? Um formato de gota, de ovalado, bonito. É um farol de matrix, de LED. Então, ela tem todas aquelas iluminações. Quando você acende, ele faz um movimento, tal. Bem legal. Esse carro tá com um opcional de pacote off-road, que são essas abas aqui. E é o pacote com a cor preta. Isso aqui podia ser prata ou cinza. Esse carro tem teto solar, panorâmico, fixo, né? Barra no teto, logotipo elétrico. Desse lado, a entrada de elétrica, tanto de alternada quanto contínua. Do outro lado, é só alternada. Aro 21. Pinça de seis pistões na frente. Agora que eu reparei. Agora que eu reparei. Esse carro tá com pneu Goodyear na frente. Eagle. E atrás tá com pneu Pirelli. Interessante. Muito diferente isso, hein, dona Porsche? Não tinha reparado nesse detalhe. Que estranho, hein? Pneu 265-35, aro 21 na frente. Pinça de seis pistões. Freio enorme. Que na traseira, a gente tem P0. Pneu 305-30, aro 21. Que estranho, né? Pneus diferentes de marca. Diferente na frente e atrás. Deve ter dado algum problema. E não acharam pneus dessas medidas pra esse carro. E tiveram que optar por outra marca. Aqui na traseira. Muito bonita, né? Essa traseira. Realmente é um... É um ponto forte, né? Porque o Cross Turismo, a diferença é exatamente ser perua, né? Mas é uma traseira com linhas bem largas, né? A faixa central, escrito Porsche aqui no meio. Taycan 4. Não tem ponteiro de escapamento, né? Claro, carro elétrico, né? Mas é um carro muito bonito mesmo, né, gente? A gente começa aqui pela traseira, né? Um porta-malas traseiro de 446 litros. Sem contar esse estepe enorme que tá aqui. Que ocupa um espaço monstruoso, né? Mas fazer o que, né? Tem estepe esse carro. E tampa elétrica, tá? Que o acabamento é primoroso, né? Mesmo na porta de trás. Esse carro tá com o pacote 4 assentos, né? Apesar de ter um quinto assento no meio. Tem até coça-cabeça, isofix, tudo. Aqui as saídas do ar-condicionado. Totalmente digital. Controlado aqui. Tem umas USBs embaixo do banco. Ele não tem coluna, né? Nas portas, né? Então fica bem legal esse visual aqui sem coluna. O banco com memória até pro passageiro. Banco com muita regulagem. Muita. Então 18 regulagens. É um pacote opcional que você pode esticar até aqui o assento. Ó. Você pode deixar ele mais curtinho. Pra quem tem perna mais curta. E esse carro tem um outro opcional muito legal. Ele tem 4 telas, né? Tem a tela do painel. Uma tela aqui no meio. Esse aqui que é um opcional pro passageiro. E aqui a tela dos controles do ar-condicionado e outras funções. Muito legal. Aqui na frente. O motor. Não, não tem motor, né? O motor é no eixo próprio. Aqui a gente tem os carregadores. Os cabos estão até meio soltos aqui. Porque eu tava usando. Não guardei. Então tem mais um porta-mala aqui de 80 litros. Então são dois porta-malas. Dianteiro e traseiro. Então bem interessante. Aqui na parte interna. Essa versão aqui. É a versão que tem 4 lugares só. Eles... É... Você pode... É um opcional. Então... Os bancos da frente estão regulados pra minha altura. Eu tenho 1,78m. Ainda sobra no espaço. O espaço é bom. Apesar das baterias estarem embaixo do carro. Não tem tanto problema. O túnel central é muito alto, né? Então por isso que realmente é interessante. Não ter 4 lugares. É só ter 4 lugares. Tem USBs aqui na parte de baixo do banco. O banco de trás você controla. A saída de ar-condicionado digital aqui na parte de trás. Som da Bose. Acabamento. É um Porsche, né gente? E o vidro do teto solar vem até aqui a parte de trás. Então é bem interessante. Vamos entrar. Esses bancos, gente. Maravilhoso. Simples da Porsche aqui. Muito bonito. Se encosto ele... Você põe ele pra frente e pra trás. É o único regulagem que não é elétrica. Dessas 18 regulagens que esse banco tem. Todas elétricas. Não tem chave do lado esquerdo, tá? Diferente dos Porsche. Mas tem um botão de liga e desliga do lado esquerdo. É... A chave nesse carro é na cor do carro. Verde mamba. Tem pra você abrir o porta-mala. Abrir as frentes. Travar e travar. E aqui pesca uma luz vermelha. Quando você abre e fecha o carro. Aqui o painel. Tem muitas funções. A gente já vai falar dele. Eu acho que a gente pode começar... Dizendo que ele é um painel sem moldura, né? É toda uma tela inteira aqui. Várias funções. A gente vai ver. Aqui tem a segunda tela. Aqui com várias funções. E aqui a terceira tela. Que aqui é passageiro. Isso aqui é um opcional. Que custa uns 5 mil reais. Mas de qualquer forma é muito legal, né? Aqui a gente tem o ar-condicionado. Aqui o volante. Deixa eu mudar. Por o zoom. Menos um aqui. Então aqui a gente tem as regulagens. Que você pode controlar aqui. Aqui desse lado. Aqui o drive selection. Aqui você tem a range. Que aumenta... Limita o carro a 120 km por hora. Desliga os monitores. Ele tem que economizar ao máximo. Normal. O Sport. Sport Plus. E o Individual. Que você programa. Dependendo da função que você põe. Ele já altera a altura. O carro tem regulagem de altura. Suspensão. Você pode regular aqui. Controle de tração. Aqui os amortecedores. Aqui a altura. Aqui eu posso pôr ele mais para cima. Mais para baixo. Aqui é um botão que você configura. E essa tela é totalmente configurável. Aí eu posso pôr. Sistema assistente. GeForce. Aí nessa tela central. Eu posso pôr essa. Eu posso pôr mapa. Que ele põe o mapa aqui pequenininho. Ou eu posso pôr mapa expandido. Que aí eu fico com a tela inteira. Com o mapa. Ou eu posso pôr o reduzido. Que ele só põe o velocímetro. E apaga o resto dos botões. Então. São várias em funções. Aqui é o medidor de energia. Velocímetro. Aqui desse lado eu tenho as informações. Que eu posso. Informações. Que é do carro. Mídia. Não tem nada. Modo de direção. Que eu posso deixar aqui para configurar. Sport Crono. Que eu posso pôr a velocidade. Aqui é a viagem. Quanto que eu estou fazendo. E aqui é a navegação. Aqui desse lado tem as funções. Aqui é o câmbio. Deixa eu mudar aqui a câmera. Aqui é o neutro drive. O parking. E o neutro drive. Aqui tem a alavanca do limpador dianteiro e traseiro. Aqui é o farol. Aqui embaixo o piloto automático. Aqui é o multimídia. Que eu posso regular coisas do veículo. Posso regular chassi. Assistência. Ligado. Altura. Som elétrico. Que eu posso ligar. E ele. Quando eu acelero e freio. Ele faz um barulho dentro do carro. Fica bem interessante. Os assistentes. A viagem. Quanto que eu fiz. Conforto. A iluminação ambiente. Eu posso regular aqui o som. Posso regular para pegar o que eu quiser aqui. Tem muita função gente. Muita função. E aqui repete. Então eu posso por exemplo. Colocar aqui. Aqui eu posso colocar o mapa. E aqui eu posso colocar a mídia. Que aí está tocando. Dizendo o que está tocando. Por exemplo. É bem interessante. Aqui a gente tem algumas regulagens. Por exemplo. De carregamento. 70%. 255. Se eu estiver conectado. Ele vai me dizer como que está carregando. Aqui eu posso ligar o ar condicionado. Desligar. Tem muitas funções gente. Muitas funções. Aqui um reloginho da Porsche Design. Que faz parte do pacote. Esporte crono. Tem o esporte crono. Sem esse relógio. Ou com esse relógio. Espelho fotocrômico aqui. Olha o tamanho desse teto solar gente. Olha o tamanho desse teto solar. É muito grande. Isso aqui é o suporte para por GoPro. Que alguém colocou e deixou aqui no carro. É muito legal gente. Muito, muito, muito interessante. Então. Já mostrei bastante. Mas vocês querem ver o que? Andando né. Então vamos embora. Partiu andar com o carro. Então gente. Andar com esse carro é assim. Tem o torque absoluto né. Que o Porsche. Que os carros elétricos tem né. Esse carro agora está configurado para ter o barulho de interno né. Para ter um barulho de emoção ó. Não sei se dá para captar. É um barulhinho de um. Que ele sai nos alto-falantes. Então é um barulho bem interessante. É assim gente. Não tem o que questionar. É um Porsche. Anda bem. Faz curva. Freia. É assim. É super ativo. Você esquece que você está no carro elétrico. Você só lembra por causa do barulho. Mas a performance do carro. Falta o motor? Falta. Mas o prazer de dirigir é muito legal gente. É muito legal. Sabe. É um carro que faz de 0 a 100 em 5 segundos. De 0 a 200. Ele faz em 15 segundos gente. Quarto de milha em 13 segundos. Isso porque não é a versão mais top de linha não. Tem 380 cavalos. 55,5 quilogramas força a metro de torque. Só que não é a rotação tal. 55 quilogramas força a metro de torque. Está disponível assim. O mais rápido possível. Entendeu? Está disponível o tempo inteiro. Então. Isso é muito legal gente. É muito legal. É muito legal mesmo. Então. A sensação de controle do carro é muito grande. É assim. Carro elétrico. Vamos substituir. Muita gente está falando. Tal. Eu acredito que não gente. Eu acredito que o Brasil ainda vai sobreviver os dois. Mas a Porsche mesmo é uma das marcas que está mais interessante. Porque ela está fazendo assim. Ela continua desenvolvendo motores. A combustão. E tem motores elétricos incríveis. Então. Você pode escolher o que você quiser. De um lado ou de outro. Você escolhe. Está na tua mão. Você escolhe o que você quer. Para o teu carro. Eu acho isso muito. Muito interessante. Então. São coisas que vale a pena. A gente. A gente. Testar. Experimentar. É um carro para todo mundo? Não sei. Eu acho que não. Por causa do valor. Que não dá para discutir isso. Mas. É. É uma opção muito legal. Para um segundo. Terceiro carro. Para quem tem esse poder. Acquisitivo. De poder ter um carro desse. É uma opção muito. Muito interessante. Eu. Eu. Ficaria. Eu fiquei muito feliz. Em testar esse carro. É um carro que me dá. Muito prazer. Em dirigir. Como qualquer outro Porsche. Vou falar alguns dados do carro. Para vocês. 93,4 kW. De bateria. São dois motores. O motor dianteiro. É uma marcha. Só o traseiro. Sem duas marchas. 380 cv. No launch. Contra o 276. 55 kg. Força metro de torque. Suspensão a ar. Freio. Seis pistões dianteiros. Quatro pistões traseiros. Quatro metros. E noventa e sete. Comprimento. Largura de um e noventa e sete. Altura de um e quarenta e um. E uma entreeixo de dois e noventa. Quarto de milha. Em três vírgula um. Máxima. 220 km por hora. 0 a 100 em 5,1. 0 a 200 em 16. Porta-mala dianteiro. 84 litros. Traseiro. 446 litros. Vamos ver se ele liga o launch control aqui. Apertei o freio. Ligou. Agora ele vai com a 476. Gente, é muito legal. É muito legal. Ele sai de 380 e ele vai para 476. Ou seja, ele tem... Ainda tem força, né? Esses motores elétricos, eles... Eles conseguem coisas que a gente realmente ainda não aprendeu tudo. Que realmente são... Tem um potencial muito grande esses motores. É impressionante. Mas, ó... Eu só posso dizer uma coisa. Eu não vou dizer que... Ah, você ainda vai ter um carro elétrico. Mas... Eu gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade de dirigir um carro elétrico. Para saber o qual... Como é legal esses carros. É impressionante. Vamos dar mais uma voltinha. E aí, pessoal? Gostou da nossa avaliação do Porsche Taycan 4 Cross Tourism? É um carro diferente, né? É uma configuração bem rara no Brasil. Porque é um carro perua. Mas é um carro muito legal. É um carro elétrico, né? É um carro que desperta ainda muita curiosidade. Ainda mais nessa cor aqui. E... Se você ficou com alguma dúvida, é só perguntar aqui embaixo que a gente responde. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha maroto. Então, a gente se vê no próximo vídeo do Blog Alto. Valeu, pessoal! E aí, pessoal! E aí, pessoal!